Estamos na Semana Internacional da Luta, vocês sabem aquele card especial próximo do dia 4 de julho, a data da independência americana que geralmente faz Las Vegas ferver. José Aldo e Anderson Silva, por exemplo, estão por lá e serão introduzidos no Hall da Fama do UFC Classe 2023. Além de um caminhão de lutadores que estão por lá para fazer presença VIP em dezenas de empresas que participam da feira UFC Expo, participar de festas e eventos promovidos pelo próprio UFC e por aí vai. Tudo isso, claro, culmina com o UFC 290 do próximo sábado, estrelado por Alexander Volkanovski versus Iaí Rodrigues e Alexandre Pantoja, quer dizer, Brando Moreno versus Alexandre Pantoja. Na cidade, tanto para participar das festividades quanto para ver ao vivo da primeira fileira a defesa de cinturão do amigo Alexander Volkanovski e o desenrolar de Robert Wittag versus Drico Duplessis está, claro, Israel Adesanya. Ele, aliás, virou um youtuber de mão cheia. Junto com o irmão mais novo, que toca a parte técnica do canal, eles chegaram a mais de um milhão de inscritos. E nessa, agora sempre ligado de pescar conteúdo para passar para o público, o seu irmão captou um momento absolutamente único. No salão do cassino em que ambos estão hospedados, quem apareceu sorrateiramente? Ele mesmo, Joe Jones, que, alarmantemente, está também na cidade do pecado para as festividades. Para quem não lembra, os dois têm uma rivalidade pesada desde 2019, quando o nigeriano nocauteou o Robert Wittaker e virou o campeão dos médios. Jones, então, era o campeão da divisão de cima e parecia um adversário óbvio caso o nigeriano, que sempre sonhou em ser duplo campeão, continuasse vencendo. Para o americano, também seria ótimo, porque entre 2019 e 2020 foi quando ele enfrentou o Anthony Smith, o Thiago Marreta e o Dominic Reis. Três lutas em que performou mal, vendeu mal e esteve pouquíssimo inspirado. Só que a treta foi longe, daquelas que envolveu família. Um falou da mãe do outro, o outro falou do pai. Jones chegou a dizer que a Adesanya fazia o continente africano parecer fraco, mole. A Adesanya prometeu que um dia acabaria com o Jones, mas quando o seu treinador Eugene Berman disse publicamente que ainda não era o momento, que ele ainda não estava pronto, Jones, logicamente, cresceu. Entre outras coisas, disse, estou me preparando para os pesos pesados, hoje eu literalmente arrancaria o seu braço. Aí vocês sabem a história, né? O Jones abriu mão do cinturão dos meios pesados, se afastou para focar no peso pesado e toda a situação deu uma esfriada. Ambos até voltaram à carga quando a rivalidade do Jones com o enganou, amigo pessoal do Easy, acendeu, mas nada como antes. E por quê? Óbvio, porque os dois deixaram de estar em rota de colisão. Já que o caminho separou, qual era o sentido de continuar naquela picuinha de eu tenho mais isso do que você? Meus amigos, é só competição crua e simples. Se bobear os caras nem haviam se visto pessoalmente. É territorialismo, status. Sabe o leão que ataca o outro leão que se aproxima do seu bando? É instinto animal, lei do mais forte. Se eu já sou extremamente territorialista e competitivo com o meu pequenino canal no YouTube, imagina só esse tipo de competidor. Pra chegar onde esses caras chegaram, tem que ter um grau ainda maior de força de vontade, egocentrismo, tolerância à dor e a sofrimento e abdicação quase religiosa. Isso desemboca naquela mentalidade de que é melhor ver a sua mãe chorando, a sua frustração antes da minha. É jogo de somar zero, que pro Paulo vencer, o Pedro tem que perder. Só que, de novo, agora, separados por duas categorias de peso, diferença de papo de 25 quilos e chance de enfrentamento futuro indo a zero, pra que seguir na carga? Não há mais jogo de somar zero entre eles, a mãe de ninguém precisa chorar, e os territórios são diferentes. Aí o que acontece? A nuvem vai embora e aparece um raio de sol, um novo ângulo. Olha só quantas semelhanças. São dois caras da mesma geração, muito bem-sucedidos, com biotipos parecidos, têm gostos, motivações semelhantes, afinal, escolheram a mesma carreira, falam o mesmo idioma, têm amigos em comum, trabalham na mesma firma, etc, etc. O primeiro passo pra reconciliação foi dado pelo Izzy. Em seu canal no YouTube, ao reagir a John Jones e a Serio Gani, não se conteve. Disse, f***-se. Isso é muito impressionante. Na sequência, o Jones, que havia torcido publicamente pelo Poatan nas duas lutas entre eles, também balançou a bandeira branca, abre aspas. No UFC, meu lutador favorito no momento odeio admitir, mas diria que é o Israel Adesanya. Ele e eu não somos amigos, mas ele é provavelmente o cara mais divertido da organização no momento. Toda a história dele com o Alex, toda a saga entre eles, foi provavelmente a coisa mais divertida que eu vi no UFC em algum tempo. Aí no podcast do Logan Paul, Adesanya falou em maturidade, crescimento e admitiu que sempre foi fã do John Jones, mas não conseguia deixar de responder quando era cutucado. Por isso que o clima entre eles já era dos melhores quando se encararam, fizeram uma sombrinha e bateram um papo ali no cassino. Um chamou o outro de campeão, o outro chamou ele de rei, por aí vai. Por um lado, pensando no aspecto humano da coisa, entendendo que isso é só um esporte super bacana. Pra que ficar carrancudo com o outro se não vai rolar luta e há tantos pontos de convergência e admiração que virem melhores amigos. Agora, se o Jones ainda estivesse lutando com 93 quilos e eles estivessem nesse clima, eu acharia ruim. Porque no final das contas, a gente é egoísta, quer ver luta, os melhores contra os melhores. E é inegável que laços de amizade e companheirismo atrapalham. Pra quem assiste o esporte há mais tempo, sabe muito bem que deixamos de ver John Jones versus Anderson Silva e Anderson Silva versus Jorge Sampierre exatamente por isso. Se o clima entre esses fosse o mesmo que era entre Jones e Easy em 2019, beleza, não precisa extrapolar, ir pra família nem nada disso. Mas as lutas teriam saído do papel e todos nós seríamos beneficiados. Ou vocês acharam que eu ia aparecer aqui pra dizer que o que importa entre lutadores profissionais da mesma categoria é amizade? E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse bromance de John Jones e Israel Adesanya? Que, aliás, está sendo muito eficiente em enterrar a rivalidade do passado. Encontrou Alex Poitano no aeroporto, tirou foto, deu um abraço, né? Tiveram ali uma boa relação. Agora a mesma coisa com o John Jones. É analisado o rapaz. Mas comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like que ajuda bastante. Vai ter promoção da Steak pro UFC 290. E amanhã à tarde eu vou falar qual é no Instagram do Sexto Round. Então segue o Instagram do Sexto Round, Sexto Round MMA, tudo junto. O link está aqui na descrição também. E não percam a última resenha, a resenha de ontem, que foi sobre a luta principal desse UFC 290, falando sobre Yair Rodrigues, o Pantera. Ele pode matar o rei Alexander Volkanovski? Ele pode virar um rei de Sida? A minha opinião está aqui. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.